E aí galera, tudo bem? Esse aqui é o layout novo Patrocinado pela Fale Paco Como vocês podem ver, tem planos a partir de R$ 29,90 De telefonia VoIP Eu tô aqui, na verdade, fazendo esse vídeo de última hora Porque amanhã à noite, às 8h30 da noite, às 20h30 do horário de Brasília Eu vou fazer uma live com o grande mestre Alexander Fier Atual campeão brasileiro, ele ganha a final do Brasileiro em cima de mim E a gente vai falar da final do Brasileiro e também das nossas expectativas para a Olimpíada Bom, esse vídeo eu vou analisar uma partida que eu ganhei de brancas do Fier Essa partida foi jogada em 2007 no Continental de Cali, na Colômbia E eu ganhei, né? Então, de uma certa forma, essa aqui é uma provocação, né? E chamar o pessoal para assistir a live de amanhã Que vai ser quarta-feira, né? Como eu disse, 8h30 da noite Bom, esse torneio aqui, ele foi muito importante para mim Porque foi onde eu consegui minha... é que é a norma dupla, né? Minha última norma de grande mestre, não, de mestre internacional E durante o torneio eu ganhei do Fier, né? Bom, vamos lá a partida Eu joguei E4 Ele jogou uma siciliana E foi uma siciliana aberta aqui, né? Bom Quando ele joga cavalo C6 aqui Essa aqui é a siciliana clássica Quando eu jogo bispo G5 Eu estou jogando a house A ideia aqui é jogar dama D2 Rock grande F3, G4, né? Ou F4 E começar um ataque Bom, quando eu treinava com o grande mestre Gilberto Milos Ele falou que Era muito simples jogar contra a clássica, né? Você jogava dama D2, rock grande e atacava na ala do rei Bom, na verdade é muito complexo Mas o que ele queria me dizer é Bom, parte por aí a sua base, né? Ele jogou E6 Eu joguei dama Davi 2 Opa Dama D2, né? Às vezes eu falo Davi Porque eu dou aula para deficientes visuais E às vezes a anotação eles me pedem, né? Então dama D2 Fiz P7 Rock grande, né? Como eu tinha dito E agora ele jogou dama B6 Ele Ameaçou, né? Tomar o cavalo de D4 Por exemplo Se eu jogar F3 Ele pode tomar o cavalo de D4 E trocar as damas, né? Acho que É algo que eu gostaria de evitar, né? Ainda mais que eu era mais novo Eu tinha 17 anos E eu gostava muito de dar mate, né? De atacar Então Eu joguei cavalo B3 Curioso que a gente jogou Na final do Brasileiro De 2008 Aqui eu fui campeão Praticamente a mesma posição Só que eu de pretas, né? Eu joguei uma clássica Só que de pretas com ele É... Bom Cavalo B3 Mantei as damas no tabuleiro Ele jogou Rock É... Totalmente normal E eu joguei F3 Pra jogar aqui G4 Né? H4 Talvez voltar ao Bispo, né? E começar A avançar esses peões E dar mate nele, né? Honestamente Eu não conhecia A teoria aqui Dessa clássica, né? E... Assim, a fundo E quando ele jogou Torre D8 Eu comecei a ficar Um pouco confuso, né? Eu lembro na época Que, nossa... É... E agora, né? Eu mesmo, né? Tenho alunos que jogam Essa ideia hoje Do Torre D8 e tal E é bem legal, né? Você tá ameaçando Muito rápido Jogar um D5 aqui E a torre tá pressionando Eu... Eu lembro que Na época Eu gastei um pouco mais de... Eu gastei muito tempo, né? E eu joguei o Rei B1 E o F3 pegou E empurrou o D5 aqui, né? O que ele buscava com D5, né? Ele buscava simplesmente... Ou expandir os peões dele, né? Ou tomar o peão Ganhando aqui a... O peão, né? Porque existe depois Um ataque descoberto na dama E... Eu vou tirar setinhas E eu via muitos problemas Na minha posição, né? Então eu lembro assim Que eu gastei Mais de meia hora Aqui no relógio Sei lá Eu gastei muito tempo E eu achei um recurso Que foi bem legal Eu joguei Bispo captura F6 É... Aqui Objetivamente Tá tranquilo Pro... Pro Preto É... O correto, né? Pro Preto aqui Seria tomar Bispo tomar Bispo Peão pôr Bispo tomar Cavalo agora Depois de dama Tomar Bispo Peão pôr E as brancas Estão jogando Contra Um peão isolado Ou seja É uma vantagem Talvez dama C5 É uma vantagem Acho que Razoável Para as brancas, né? Nessa variante É... Aqui É... Ele jogou Lance crítico E foi De captura E4 Ele primeiro Resolveu o problema De abrir a coluna Atacando a minha dama O problema Do peão isolado Não vai ser mais isolado E quando eu tirar a dama Ele captura meu Bispo E... Ele tem paz de Bispo E estrutura melhor Então... Nesse momento É... Eu tive que ser criativo Na verdade Eu acho que Em algum momento Eu já tinha entendido O que estava acontecendo E tinha uma boa ideia Do que é que eu tinha que fazer Nessa posição, né? Eu vou dar aí 15 segundos Para vocês Na verdade Enquanto eu falo Já falei, né? Se vocês quiserem dar um pause É... E qual seria o próximo lance Aqui das brancas, né? O próximo lance das brancas Aqui foi... Foi gold, né? Foi top mesmo Eu joguei Bispo Captura E7 Ele jogou torre Toma dama E depois de cavalo Toma torre Toda essa sequência Ela dá certa mesmo, né? Ele capturou meu Bispo E agora eu joguei Cavalo C4 Eu ataquei a dama dele E abri um tema Que é o mate do corredor Bom... Ele seguiu aqui Com dama C7 E depois de Cavalo B5 Novamente Atacando a dama dele A dama que defende o mate Lá D8 Ele... Dessa vez Não tem como escapar, né? Então ele jogou aqui Dama D7, né? Pra perder a dama Pra uma torre Capturei a dama dele E agora Cavalo E5 Ataquei o Bispo dele E... Bom... Esse Bispo já tava atacando o cavalo, né? E coloquei... Assim... Tô tentando simplificar, né? Trocar peças, né? Ele deixou aqui Eu capturar o Bispo dele Porque ele tinha esse tema, né? De torre D8 Pra torre vindo aqui pra D1 E dando o checkmate Mas, bom... Aqui simplificando A minha vida, né? Eu capturei o peão de F3 Ele capturou O cavalo de D7 Ameaçando o mate aqui em D1 E um simples desenvolvimento Bispo D3 É... Resolveu, né? Os problemas aqui Agora as brancas tem 5 peões Contra 6 das negras, né? Cavalo pelo cavalo Torre por torre E um Bispo sobrando no tabuleiro É... Foi jogada A6 Cavalo C3 H5, né? Torre D1 Ameacei uma malandragem aqui Bispo H7 Cheque Seguido de torre por torre Ele jogou F5 Pra evitar E agora Eu vim melhorar a minha posição, né? Cavalo E2 F4, né? Dominar algumas casas Realmente trazer o rei Em C1 É... Torre F1 Controlei o cavalo Trazer, né? Bom, aqui é o peão de H5 Trazer o rei, né? Bom Trouxe o rei Bem difícil jogar com uma peça menos, né? Agora esse cavalo Ficou preso aqui Olhando bem Ele ficou controlado também Ele jogou F4 Meu cavalo Pulou pra uma casa muito boa, né? E agora a torre G1 Bateu no peão de G6 E não tá Tendo muitas defesas A não ser ficar passivo, né? Torre G5 Opa E aqui Cavalo C5 Torre D5 Eu tô Tentando, né? Simplesmente Ganhar com a peça de vantagem Que eu tenho, né? Aqui Ele abandonou E rei G5 Tem duplo E se o rei Ficar passivo, né? Eu posso Tanto dar cheque Tomar a torre Buscar esse peão Cavalo E6 Imagino que tem muitas razões aqui Pra que ele tenha abandonado Bom Vocês vão ver no próximo vídeo, né? Que foi na verdade O que eu tinha planejado Pra hoje Mas como vai ter a live de amanhã Eu gostaria que vocês todos Seguissem o canal Deixassem o like no vídeo E divulgassem, né? Pra que a gente tenha o máximo de pessoas Assistindo a live de amanhã, né? Agradecer a meu amigo Carlos Borna MF, né? Mestre Cifre de Carlos Borna Por ter patrocinado Essa nova temporada do canal E agradecer a toda a audiência também Muito obrigado E até amanhã, né? E o filho Valeu demais, meu parceiro Um abraço pra você, né? MF, né? MF, né?